Fala galera, aqui quem fala é o Leguito, sou treinador de PUBG Mobile e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje pessoal, tô aqui no canal da Nanda, tá? Você pode ver aqui, ó, ela é manager da Shox Sports, tá? O que acontece é que ela jogou a PMPL agora, né, pela Shox, infelizmente eles não classificaram, tá? Mas basicamente, bora ver aqui o highlight, tá? Bora ver então do que a Nanda é capaz. Estou aqui no canalzinho do YouTube dela, se inscreve lá, deixa o like e bora, 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 bora. Bora partir pro que interessa. Isso aqui é num campo feminino, né, a Voids Sports GG. E é isso mesmo. Sprayzinho na boca. ... do spray, a Nanda mandando a Manu pro chão e a Maju fica sozinha agora. Já vai ali, a Nanda... Bora ver, é isso mesmo. Oh, louco, oh, hipfire tamanho infinito, mais de 8 mil. Abriu a mira certinho, molecada. Ainda no feminino. Oh! Caraca, por coincidência, Lups Levisada, que é a outra menina da PMPL que a gente reagiu, né, galera? A gente reagiu aqui no canal e as duas meninas que disputaram a PMPL Brasil representando demais. Bora ver. A7 Carrilho. GGWP. Nossa! Meu amigo, isso aqui sem auxílio de mira tem que ser federal, viu? Tem que ser sinistro no hipfire, na abertura, pra pegar esses tir aqui. Isso é louco. Já vi que o spray dela tá tinindo. Tinindo capas. Já vi que tem um cara dentro da casa e tinha, era dois. É o Pereira? Acho que é o Pereira, viu? Acho que é o Pereira, a roupinha do Pereira. Esse aqui, ó. Ah, a mochilinha rosa e a camisinha de... De verão é o Pereira. Nossa! Abriu a mira em cima. Abriu a mira na boca, lá, ó. Abriu certinho. Infelizmente tinha informação que ela tava ali e depois ela cai com o Molotov. Roubou um. Nossa! Pelo jeito é um Highlight misturado, tá? É, Screen, Screen T1, T2, FMPL e o Feminino. Ela pôs tudo que ela joga, perfeito. Melhor ainda. Tem vagabundo aí dentro, aí, ó. Vamos ver quem é. Manda pra vala pra nós ver. Nem vi. Abriu bem, cê é louco. Abriu muito. Cê é louco, mano. É, galera. Galera, como a gente viu, ela é Manager, tá? Ela é Manager. E... Basicamente, ela jogou, né, na Choques. Eu não sei o porquê, se ela já era do time, se ela é quinto player. Essas informações eu não tenho. Vamos pedir ela pra colocar nos comentários, tá? Pra gente entender mais do que aconteceu. E, basicamente, é... A gente tá vendo ela tombar vagabundo no frente aqui, igual água, né? Gente, tudo enquanto é jeito, de tudo enquanto é cheer. Esse aqui é no Feminino. Já fiz um Highlight de uma parceirinha de time dela, viu? A Evelyn. Evelyn. Acho que já fiz dois dela, na verdade. A Evelyn é minha amiga. Galera, apesar dela ser uma frente pancadíssima... Escuta o que eu vou falar. Apesar dela ser uma frente pancadíssima, a gente vê que ela tem o instinto de aproximar do jogador e de jogar bem, de ruxar e tal. Aquele clipe lá no início, que a gente tá a 2 e 5, né? Aquele clipezinho lá no início, que ela derruba a Eve, é uma trocação de muito perto e ela demonstrou ter domínio na trocação. Mas, apesar disso, ela se coloca e se porta também muito bem no spray. Então, é uma jogadora que faz as duas funções, né? Mas, o que me parece aqui é que ela é melhor em suporte. Apesar de ter um instinto pancada das ideias. Mas, quem sou eu pra falar, né? Depois que já falei, é normal. A gente vai falar isso. Um pisinha na boca. Um pisinha Mikar. Tá vendo? Muito pancada, velho. Cara, quem é essa Inf Paulista? Será que é a Paulista, a Inf? Porque a tag tá estranha. Tá vendo? Ela é muito pancada. A maioria das trocações dela, ela tá ruxando em vagabundo, entendeu? Ela não tá esperando a pessoa entrar pela porta. Ela vai em cima. Esse instinto de pancada, sabe? Que poucos têm. Tá vendo? Ela vai de encontro e atira no lote ainda. Tá vendo? Ela não tem a reação de sair da trocação. Aquela reação de inteligência. De, tipo assim, ah, eu vou cravar aqui e vou esperar a pessoa abrir. Não, ela vai em cima, pra cima deles. E se tá matando, meu amigo, é isso mesmo. Entendeu? Ah lá, o cara tá no cover. Tá estrafandinho certinho. E a Ananda, vamos ver como é que ela tá. Essa trocação foi top. Por quê? Muita vantagem pro cara. Muita vantagem pro cara. Muita, muita, muita. Estrafou bem, arrancou. Olha lá pra você ver. Arrancou muita a vida dela, mano. E aí depois errou os strafes. Essa aí é a hora que vagabundo descobre, né? Como que é. Top demais, véi. Ó, inclinandinha. Ó, inclinanda. Gostei. Tiro difícil. Ela pulou. Cara, ela pulou no cara. Você tá vendo o que que é ser pancada? É isso aqui que é ser pancada. Ela tá em cima da casa, ela começou a atirar. Infelizmente bugou na janela ali, na pilastra. Ela, o que que ela fez? Sem dar nenhum tiro no cara, ela pulou nele. Entendeu? Eu não tenho esse instinto pancada aí de ser. Eu jamais pularia nesse caso. Entendeu? A safe tá indo. Eu ia arrumar um jeito de pegar vantagem ou alguma coisa nesse tipo. Olha aí como é que é o spray dela. Galera, esse jeito pancada aqui, se o time não adaptar, meu amigo, é aquele jogador que derruba três e morre pro último e dá tempo de rilar, sabe? Tem que ser muito atento nisso aqui pra não vacilar. Olha lá, sprayzaço na boca. Ela tomba dois toda hora, velho. E a gente tá vendo o jogador ter um, tá? Não é qualquer um, não. Tem que respeitar. Granadinha perfeita. Bateu na quina. Primeira vez que eu vejo ela cheirando no highlight inteiro é agora, viu? Mirinha baixa. Ela vai ruxar. Ela vai ruxar. Você acha que ela vai esperar aí a pessoa vir? Ela vai ruxar, meu parceiro. Galera, queria dar os parabéns, né? Pra Nanda por ter jogado aí, representado, né? As meninas junto com a Liv. Parabéns pras duas, top demais. E agora, bora ver o novo mapa Nusga. Nusga. Shipyard. Rigao Resort. Estrada do Bordosuelo. Vem cá, Capitão. Vem cá comigo. Vamos explicar. Capitão não tinha visto. Isso aqui é meio... Liv que das ideias, tá? Casas muito juntas. Janelas pra todo lado. Sabe? Isso aqui é mais ou menos a arquitetura de Liv. Tá vendo? Arquitetura Liv. Muita janela, muito pixel. Muita coisa pode acontecer. Não há queda aqui. Isso aqui me lembra... Assim, aos primeiros olhos, me lembra Primorsky. De Erangel, tá? Agrupamento de casa bom. Só que de forma separada. Assim, vamos supor... De cinco em cinco. Casas separa muito. De cinco em cinco separa muito. Isso aqui me lembra... A travessia de Erangel, tá? De ponte, base. Água. Isso aqui me lembra Milta Power. É o Wack Donald aqui, ó. Gostei. Olha lá, Ilhas de Andmiramá, separada por água. Muito loot lá, pelo jeito. Viquêndipuro. Até a cor dos prédios, velho. Olha isso. Viquêndipuro, mano. Olha lá, a pracinha no meio do agrupamento de casa. Pra vagabundo atravessar e morrer mesmo. Se você atravessar, você vai morrer. Love Island. Galera. Galera. Esse aqui é o novo mapa, que vai estar chegando agora. Possivelmente, na data que eu lancei esse vídeo, ele já vai estar colante. É um mapa que a gente tem recursos novos. A gente vai ter novidades. Por exemplo, uma crossbow nova. A gente tem uma escopeta nova. A gente tem uma arma que ela vai fazer a casa pegar fogo, fazer a casinha. Vai ser uma dinâmica de jogo diferente. Gente, eu gostei dessa aposta, tá? Porque é um mapa muito frenético e pequeno. Então, a gente vai ter um estilo de jogo completamente diferente. Aquele mapa, que se você ficar jogando só ele, quando você for pro outro mapa, você vai estranhar. E vai morrer rápido, tá? Você vai estranhar loot. E vai estranhar muita coisa. Eu gostei. Pode ser um alívio pra quem tá enjoado de jogar e mesmo assim quer continuar jogando. A pessoa vai ali num dia, joga três horas. Meio que dá tudo errado. Ela vai se sentir meio mal. E aí ela quer continuar jogando, mas quer, vamos falar assim, uma dinâmica diferente. Ela vai correr pra Nusa e vai ter sim. Vai aproveitar e muito, com certeza, né? Pra jogar esse mapa. Fechou? Galera, esse aqui é o vídeo. Molecada, tamo junto, viu? Landa, tamo junto. Valeu. É nóis, né? É nóis. Valeu, é nóis e fui. Tchau. Tchau. Obrigado.